Música Viemos na rua Vitório Partênio, no parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes Para acompanhar o primeiro dia, a inauguração de uma livraria cristã completaça É a Kadochi Música E eu estou agora aqui dentro com esse casal idealizador aqui da Kadochi, Mega Store Cristã Eu conheço algumas livrarias aqui em Mogi e não conheço com essa estrutura e com essa variedade Que vocês estão oferecendo para o público evangélico e para o público em geral também, né Danilo? Sim, nós temos artigos aqui para edificação de famílias Tem livros que trazem muitas dicas de como criar filhos, como ter um bom casamento, bons relacionamentos E tem também bastante artigos para presentes O que significa Kadochi? Kadochi significa santo, vem do original hebraico E nós pensamos em ser um ambiente realmente separado, a palavra santo significa separado Então a pessoa que vem, ela tem a oportunidade de ficar separada das coisas externas Dedicada a uma boa leitura, a um ambiente saudável com músicas ao vivo E é isso mesmo, né Pamela? O ambiente não é só você vir para comprar um livro, não é aquela coisa fria, né? É uma coisa mesmo de família, né? Eu percebi que muita gente que está aqui é família, são amigos também, né? Então é um espaço que traz comodidade Você vem, você pode abrir o livro, dar uma lida, sentar ali, comer alguma coisa também Porque às vezes a gente vai num barzinho, alguma coisa, principalmente quem tem filho Não tem um ambiente específico para eles, um lugar que a gente sinta seguro É um ambiente bacana e também que possa trazer conhecimento Tem o espaço Kids, está chegando agora o escorregador Também tem um espaço que nós vamos chamar que é um diferencial Isso é destinado realmente aos cristãos Que é baseado no filme Quarto de Guerra Que é um filme muito famoso Que tem nesse filme, a moça, ela ora num closet Que é o momento que ela tem inspirada e que ela foca na oração E nós fizemos o nosso quarto de guerra Então algumas pessoas podem vir, podem orar Podem ser edificadas, é todo decorado também É um diferencial da loja Esse espaço que você fez com café, é para almoço também? Como é que funciona? Café da manhã, almoço, nós temos pratos executivos e lanches O hambúrguer é gourmet exclusivo da Kadosh e tem o molho Kadosh Que é o principal, que é o que realmente traz todo mundo para cá Que são dois molhos exclusivos que fazem bastante sucesso E é um sonho sendo realizado também hoje, é isso? Na realidade era um sonho dele, né? Era um sonho dele Mas você veio junto no sonho também Aí eu falei assim, então vamos junto Aí acabou que nasceu o sonho e muitas pessoas, quando a gente começou a compartilhar esse sonho Elas começaram a sonhar junto, porque realmente era um ambiente que eu sonhava em frequentar Muito legal, eu falei comodidade no começo, até porque tem vaga para você parar o carro aqui bem na frente Uma localização muito legal, bem próximo do Hotel Ibis, do lado do Hiper da Avó Estão de parabéns mesmo, acho que acertaram em todos os pontos realmente, parabéns Muito obrigado, é uma satisfação saber que depois de tanto esforço, tanta dedicação A gente conseguiu chegar num ponto quase ideal Não digo ideal, porque a gente tem que sempre buscar melhorar Mas também estamos muito felizes, acho que ficou bem próximo daquilo que a gente sonhou O espaço é amplo Com diversidade de produtos, desde livros, DVDs, agendas, presentes para o Natal, que já estamos chegando aí Uma novidade na cidade Não só os evangélicos, mas toda a comunidade de Mogi, cristã de Mogi, vai adorar esse espaço aqui É uma inovação para a gente, a localização aqui é ótima, muito fácil o acesso Gostei bastante, fui muito bem atendida É um lugar lindo, aconchegante, que as pessoas podem sentir em casa E Mogi das Cruzes realmente estava precisando de um espaço como esse Também tem área de alimentação, que também é uma delícia, amei o salgado Mogi das Cruzes, como todas as demais cidades do nosso Brasil Precisam de lojas como a Kadosh Kadosh, ela traz a proposta de ter um lugar acolhedor Para receber seus clientes com um restaurante E também literaturas excelentes E ofertas também de mimos, de lembranças E uma rica oferta de material para o ensino Desde a faixa etária das crianças até os adultos Olha, agora eu estou aqui com o pastor e vereador, Carlos Evaristo Prestigiando a Pamela e o Danilo Nesse dia tão especial que para eles Eu vim aqui uns dois dias atrás E vi o quanto eles estavam se empenhando e se dedicando para o dia de hoje Para a inauguração Como é que você vê esse momento especial para o casal? É muito importante Primeiro que eles estão criando um espaço que Mogi das Cruzes não tem É um espaço onde tem comida, tem livro Tem uma série de coisas que as pessoas precisam Então é gostoso quando você participa do sonho de alguém E o sonho do Danilo e da Pamela é algo que é um sonho meu Porque eles para mim são como filhos, são amigos Amigos muito pessoais Então é uma alegria muito grande estar aqui com eles hoje Pamela e Danilo, vocês são maravilhosos E esse espaço é a cara de vocês, ficou fantástico Ele é um homem de Deus, a Pamela é uma mulher de Deus E vai ser muito abençoadora para a cidade de Mogi Toda bênção, toda sorte de bênção na vida de vocês Eu tenho certeza que Deus está na frente e já deu tudo certo Eu desejo a vocês muito sucesso nesse novo empreendimento Que Deus possa abençoar esse projeto e estamos juntos Boa sorte para vocês, Deus abençoe Parabéns Filhos unidos em nome do Pai E a bandeira será Jesus Que morreu e venceu Pra sermos do mundo